Olá pessoal, Mário Oliveira mais uma vez aqui, espero que estejam todos bem. Nesse vídeo eu vou falar sobre a cópia virtual. A cópia virtual é um recurso do Lightroom que me permite gerar várias versões da edição de uma mesma foto sem precisar gerenciar arquivo, sem me preocupar com espaço de armazenamento para vários arquivos com edições diferentes da mesma foto. Isso é bastante útil quando a gente precisa apresentar para o cliente várias versões de uma mesma foto ou eventualmente quando a gente mesmo quer comparar possibilidades de edição ou então a gente precisa de um mesmo arquivo, de uma mesma foto, cropado em formatos diferentes para exportar para finalidades diferentes, enfim. Toda vez que a gente quiser a mesma foto com características diferentes, características de edição ou de corte diferente, a cópia virtual é bastante útil porque, do contrário, a gente precisaria gerenciar vários arquivos e isso daria trabalho, além de, como eu falei, ocupar espaço de armazenamento. Então, para a gente compreender a cópia virtual, antes de mais nada, a gente precisa entender o problema que a gente teria se não usasse as cópias virtuais. Então, eu vou mostrar como eu faria esse processo de gerar várias versões de uma mesma foto sem a cópia virtual, antes de mais nada, para depois, então, a gente utilizar, de fato, a cópia virtual e entender como ela pode ser bastante útil e prática. Então, vamos lá para o Lightroom para a gente ver como a gente faria, sem a cópia virtual, várias versões de uma mesma foto. Então, estamos aqui com o Lightroom aberto e já tenho essa foto aqui editada de uma determinada maneira. Então, essa aqui seria a minha primeira versão da edição dessa foto. E, se eu quiser ter várias versões, a minha primeira providência é exportar essa primeira versão. Então, eu vou abrir a janela de exportação, Ctrl-Shift-E ou Command-Shift-E no Mac, vou dar um nome para essa pasta e vou chamar aqui exporte, vamos definir o formato desse arquivo exportado. Então, eu vou colocar aqui jpeg, aresta longa 2000 pixels, resolução 72 pixels por polegada. Essa não é uma questão, nesse momento, a questão da configuração da janela de exportação. Eu vou me concentrar apenas nas questões relacionadas ao gerenciamento do arquivo. Vou marcar aqui nitidez para a tela e vou clicar em exportar. Imediatamente, o Lightroom exporta esse arquivo e está aqui uma pastinha exporte com a foto exportada exatamente com essa edição. Agora, então, eu quero uma segunda versão dessa edição. Vamos ampliar um pouquinho aqui a interface do Lightroom e vamos supor que a segunda versão seja uma versão em preto e branco. Então, eu vou converter essa foto para preto e branco, pressionando o V, quem sabe aqui diminuindo um pouquinho a exposição, aumentando o contraste, enfim. A edição também não é importante nesse momento. O importante é compreender esse processo. E mais uma vez, eu preciso exportar essa segunda versão do meu arquivo. Command-Shift-E ou Ctrl-Shift-E. Não vou mudar nada da configuração do arquivo, vou clicar em exportar. O Lightroom me avisa que eu já tenho um arquivo com esse mesmo nome na mesma pasta. Ele me pergunta o que eu quero fazer. Eu quero usar nomes exclusivos para manter esses dois arquivos. E mais uma vez, temos aqui naquela pasta export, mais uma versão do arquivo. Agora, essa versão em PB. E por fim, uma terceira versão dessa edição. Eu vou converter mais uma vez para cor esse arquivo, vou pressionar a V, a foto fica colorida mais uma vez. E vamos imaginar aqui que eu queira um tom mais quente para essa foto. Vamos diminuir um pouquinho a saturação. Temos uma terceira versão da edição. Mais uma vez, preciso exportar. Command-Shift-E ou Ctrl-Shift-E para abrir a janela de exportação. E não mudo nada na configuração do arquivo, vou clicar em exportar. Mais uma vez, peço para que o Lightroom mantenha os outros arquivos que ele já identificou dentro dessa mesma pasta. Clicando em usar nomes exclusivos. E temos lá na pastinha export, três versões da mesma foto. Cada uma delas com uma edição diferente. Então, esses seriam os passos que eu deveria seguir para gerar três versões do mesmo arquivo. E é claro que se eu quisesse comparar essas três versões lá no Lightroom e fazer ajustes a cada uma delas, eu precisaria reimportar essas fotos para o catálogo do Lightroom para poder trabalhar com esses arquivos lá dentro do Lightroom. Então, aqui a gente teve que executar uma série de etapas, retratar a foto, exportar essa foto e eventualmente até reimportar essa foto para o catálogo se isso fosse necessário. Obviamente, eu estou tendo muito trabalho com esses arquivos para resolver essa questão de gerar múltiplas versões da mesma foto. Com a cópia virtual, isso não é necessário. A gente vai fazer isso tudo dentro do Lightroom, de uma maneira que a gente não precise se preocupar em gerenciar esses arquivos. Antes de mais nada, antes da gente falar efetivamente como criar a cópia virtual, é importante que a gente se lembre de como o Lightroom funciona. O Lightroom, ele é construído a partir de uma arquitetura baseada em catálogos. Os catálogos são grandes bancos de dados, aonde são reunidos os metadados das fotos. Portanto, quando a gente trabalha com o Lightroom, a gente de fato está trabalhando com metadados. Metadados são as informações das imagens. Essas informações são de toda a ordem, desde a câmera que fez aquela foto, até o local aonde essa foto está guardada aqui no nosso computador, e também, no nosso caso, o que importa, as edições que são feitas àquela imagem. Então, cada vez que eu edito a foto, por exemplo, no nosso caso aqui, eu converti de cor para preto e branco, essa é uma informação, é um metadado que é gravado no catálogo. Depois, quando eu converti de preto e branco para cor novamente, essa informação é reescrita, informando ao catálogo que aquela foto agora foi editada em cor. Perfeito. O catálogo contém metadados que mostram uma imagem para mim. Então, o Lightroom lê esses metadados, transforma isso numa imagem, numa visualização, ou numa miniatura, se vocês preferirem, que é o que a gente vê aqui na interface do Lightroom. Portanto, toda vez que a gente mexe numa foto, altera uma foto, edita uma foto, a gente está editando os metadados dessa imagem e uma nova visualização, uma nova miniatura é gerada na interface do Lightroom para que a gente possa ver o resultado dessa edição. Então, fundamentalmente, quando a gente trabalha com o Lightroom, a gente está trabalhando com metadados. A gente não está trabalhando nunca com a foto original. Por isso que é possível criar cópias virtuais. Por quê? Uma cópia virtual, fundamentalmente, é uma informação, um metadado, escrito no catálogo do Lightroom, dizendo que uma nova visualização deve ser gerada com uma nova edição. Isso significa que a cópia virtual, ela não existe de fato. Ela só existe como um metadado, como uma informação no catálogo do Lightroom. Então, é isso que a gente vai ver agora. Como essa cópia virtual pode ser criada e como ela, de fato, não existe na forma de um arquivo ocupando espaço no seu HD ou no seu SSD. Então, vamos voltar lá para o Lightroom para a gente ver isso. Então, de volta aqui para o Lightroom, vamos ver como, aonde essa foto que eu estou vendo aqui no Lightroom, ela está armazenada. Veja só, ela está aqui nessa pastinha que eu chamei de cópia virtual foto e está aqui a minha foto original. Veja, é uma foto que não tem nenhum ajuste, porque todo o ajuste que eu fiz não acontece na foto, acontece no catálogo do Lightroom, na forma de metadados. Então, eu estou vendo essa foto mais quente, mas, na verdade, a foto original, como a gente viu, não tem nenhuma alteração. Se eu vier aqui na biblioteca, eu vou ver exatamente isso. Ela está na pastinha cópia virtual foto, que está aqui no SSD do meu computador. Considerando isso, que eu não tenho nenhuma ação real ou física sobre a imagem, tudo que eu estou fazendo é manipulação de metadados no catálogo, eu posso criar qualquer ajuste, que isso não afeta o meu arquivo original e também posso criar cópias desse arquivo, porque isso também não vai gerar arquivos físicos. Veja só, vou clicar com o botão direito na minha imagem e vou escolher a opção criar cópia virtual. E quando eu faço isso, eu tenho uma cópia exatamente igual da minha foto. Veja só, esse é o meu arquivo original, ou a visualização, a miniatura referente ao meu arquivo original, e essa é a minha cópia virtual. A gente sabe que é uma cópia virtual, porque aqui na tira de filme, eu vou até ampliar um pouquinho a tira de filme, a gente tem esse iconezinho dessa beiradinha virada para cima. Então, essa é uma cópia virtual. E se eu voltar lá para a pastinha que eu acabei de mostrar, aonde está o meu arquivo original, a gente vai ver que aqui não tem nada diferente. Continuo apenas com um arquivo, esse arquivo que é o meu arquivo original, aquela foto que foi importada para o catálogo do Lightroom. Isso mostra, então, que essa cópia virtual não existe fisicamente, ela não existe aqui na pastinha dos meus arquivos. Enfim, aonde estão os meus arquivos originais. Ela existe apenas na forma de uma visualização, ou na forma de uma miniatura, se preferirem, na interface do Lightroom. Por quê? Ela, de fato, é uma informação, um metadado escrito no catálogo, que é lido pelo programa e traduzido, mostrado na forma de uma imagem, de uma visualização de uma miniatura. Isso, então, vamos devolver aqui o Lightroom um pouquinho maior. Isso, então, me permite fazer alterações na edição dessa cópia virtual da maneira que eu quiser. Então, vamos imaginar, vamos voltar lá para o módulo da revelação, vamos imaginar que eu queira, nessa foto, uma versão mais fria, mais azul, como a gente tinha originalmente. Então, está aqui. Esse ajuste foi feito na cópia virtual, não se reflete na minha imagem original, e muito menos, gera um outro arquivo, além daquele que eu já tinha, e que havia sido importado para esse catálogo. E isso me permite criar quantas cópias virtuais eu quiser. Então, eu vou clicar, mais uma vez, com o botão direito na imagem, e veja que eu estou fazendo isso agora no módulo da revelação aqui na tira de filme, e vou escolher criar cópia virtual. Uma nova cópia virtual é criada, e essa cópia virtual eu posso, por exemplo, converter para PB. Vou clicar aqui em PB, e essa foto, então, é vista como uma miniatura em preto e branco, e eu posso fazer aqui os ajustes que eu quiser, sem qualquer problema. Vou criar mais uma cópia virtual, clico com o botão direito, criar cópia virtual, e agora, essa versão que está em PB, eu posso, por exemplo, cropar ela, e deixar ela quadrada. Então, eu quero agora uma versão preta e branca, e quadrada. Vou pressionar Enter, e é isso que eu tenho, e se a gente voltar lá na pastinha, onde está a minha foto original, a gente vai ver que nada mudou, a minha foto continua exatamente como era, sem nenhuma alteração. Por quê? No Lightroom, a gente nunca afeta a foto, a gente está sempre alterando metadados, e esses metadados estão no catálogo. Os metadados, como eu falei, e isso é muito importante a gente reforçar, são lidos pelo programa, e a partir desses metadados, é gerado, então, as visualizações, as miniaturas que a gente, de fato, vê lá na interface do programa. Então, temos aqui, quatro versões da mesma foto, e veja que eu fiz as quatro versões, sem precisar exportar, todas elas estão aqui, sendo mostradas, e eu não preciso gerenciar esses arquivos, além de não precisar gerenciar os arquivos, o que é muito mais importante, eles não estão ocupando espaço de armazenamento. Então, eu não preciso me preocupar com isso. E agora, essas fotos que estão aqui, essas cópias virtuais que estão aqui no meu catálogo, elas podem ser aproveitadas da maneira que eu quiser. Ou seja, eu posso exportar essas cópias virtuais, em qualquer um dos formatos disponíveis na janela de exportação. Veja só, vou selecionar as quatro cópias virtuais, então, ativei a primeira, pressionei Ctrl A ou Command A, as quatro estão selecionadas, vou abrir a janela de exportação, Ctrl Shift E ou Command Shift E, e agora, eu vou mudar só o nome da pastinha, para a gente ter uma diferença nessas exportações. E vou escrever aqui, cópia virtual. Então, essa vai ser a pasta com a exportação das cópias virtuais. Não vou mudar nada na configuração aqui da janela de exportação, isso não é importante nesse momento, e vou clicar em exportar. O Lightroom, então, vai exportar os quatro arquivos selecionados. E veja só, se a gente vier aqui na minha área de trabalho, eu tenho uma pastinha, export cópia virtual, e aqui dentro eu tenho quatro arquivos no formato JPEG, com aquelas configurações que eu defini anteriormente, e esses quatro arquivos vão se referir, vão dizer respeito àquelas quatro cópias virtuais que eu havia feito. Na verdade, três. A primeira era a foto original, né, e as outras três, as cópias virtuais. Então, a gente percebe que isso favorece muito o fluxo de trabalho, quando a gente precisa de várias versões de uma mesma imagem. Por quê? A gente não precisa gerenciar esses arquivos, porque, de fato, eles não existem fisicamente, e, por outro lado, por não existirem, eles não ocupam espaços de armazenamento no meu computador, o que torna o uso da cópia virtual extremamente eficiente nessas situações. Então, é isso, pessoal. Esse foi o vídeo aí onde eu mostrei as cópias virtuais. Espero que esse material seja útil para você, que você possa utilizar alguma dessas dicas que eu dei nesse vídeo. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Isso é muito importante para a gente, e, principalmente, se inscrever no canal. Muito obrigado por terem ficado até aqui, e até o próximo vídeo.